A Sala Eduardo Trevisan, no hall de entrada da Câmara de Vereadores de Santa Maria, sediou o lançamento da exposição Paixão pelo Rio Grande, a trajetória de Paixão Cortes. Reunindo obras e momentos, deu uma extensa e intensa vida de uma das figuras mais importantes no folclore gaúcho. A exposição foi organizada pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul, DTG Corretores da Tradição, Câmara Municipal de Porto Alegre e tem como objetivo difundir e preservar a identidade gaúcha, além de mostrar os valores socioculturais do movimento tradicionalista. Essa exposição, Paixão Cortes, nos deixou um legado, que é esse estudo, essa pesquisa dele por todo o Brasil, dizer para todo o mundo. Hoje, Paixão Cortes vive em todos os corações do rio-grandense e do mundo, pela pesquisa dele, levantamento dele. E o importante, a gente, como tu me perguntou, é dizer o seguinte, isso é para não esquecer essa cultura nossa, os jovens, saber quem foi Paixão Cortes, o que ele fez, sem interesse nenhum, em levar a nossa cultura para o mundo todo. Paixão Cortes, um professor, um mestre em escrever, ele deixou um legado para a família de 25 exemplares, livros dele, um kit dele, no qual nós vamos deixar, a família doou para o nosso departamento, e cada lugar que eu passo com a exposição do Paixão Cortes, eu deixo a vida escrita dele na cidade, no município, para a juventude saber quem foi, o que foi a dança do pezinho, o que foi uma bombaixa, o que foi uma saia de prenda, tudo isso pesquisado pelo nosso mestre Paixão Cortes. Também estiveram presentes na abertura da exposição José Mário de Bem, representante do Centro de Pesquisas Folclóricas Pia do Sul, e representantes do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul, Marcelo Chagas, delegado de Santa Maria, Juliano Jacobsen, supervisor administrativo, Matheus Rosário, chefe de comunicação, Elon Ludwig, fiscal da região Santa Maria, Leia Toneto, diretora da integração feminina, e os vereadores Juliano Soares, Ojuba e Adhemar Pozzobon. Primeiro, a importância que foi Paixão Cortes para o Rio Grande do Sul. E vou mais longe, para o Brasil, não temos gaúchos só no Rio Grande, temos gaúchos espalhados por todas as querências desse Brasil afora e até no exterior. Então a importância de mostrar o que esse cidadão, esse legado que Paixão Cortes deixou para a gente, é de extrema importância. Ainda mais a Casa Legislativa, que tem uma parceria com o tradicionalismo, vários projetos relacionados ao tradicionalismo saíram de dentro dessa Casa Legislativa. Nascido em 12 de julho de 1927, João Carlos da Ávila Paixão Cortes foi um profissional com múltiplas funções. Fez cinema, televisão, publicidade, além de escrever romances, peças de teatro e produzir ensaios de história e antropologia. Trabalhou na Secretaria de Agricultura do Estado, onde pôde viajar por todo o Rio Grande, colhendo informações sobre a cultura popular e gaúchesca. Paixão Cortes integrou o Grupo dos Oito, do Departamento de Tradições Gaúchas do Colégio Júlio de Castilhos, onde foi criado o movimento tradicionalista, a Ronda e a Chama Crioula, além de motivar a criação do primeiro Centro de Tradições Gaúchas em 1948, o CTG 35. No ano de 1954, o folclorista serviu de modelo para o escultor Antônio Caringe, na criação da estátua do Laçador, inaugurada em 20 de setembro de 1958. A escultura se tornou símbolo oficial da capital do nosso estado no ano de 1992. A exposição pode ser visitada no hall de entrada da Câmara até o dia 5 de junho. Legenda Adriana Zanotto